Olá meus amigos, Luiz do canal Aposentado Aventureiro fazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, vamos comentar sobre as 5 ou 6 desvantagens de se morar aqui em Portugal. Sobre esse assunto, vem comigo! A vantagem de se morar aqui em Portugal é obviamente a distância, a distância do Brasil, que separa Portugal do Brasil. Então, são 7 horas de voo no mínimo para quem mora no Nordeste e subindo até 11 horas de voo para quem mora lá em Porto Alegre, mais ao sul do país. Então, a distância realmente contribui para que... é uma desvantagem, né? Você vai morar num país que é longe do Brasil, num outro continente, tem que pular o Oceano Atlântico, as passagens. E com isso, uma outra desvantagem é o preço das passagens. Você mora num país longe e você vai pagar mais caro para você visitar o Brasil. Isso se você for como eu, que ainda não mantenho contato com o Brasil, tenho que ir para o Brasil todo ano. Minha mãe ainda mora lá, meus irmãos moram lá ainda. Então, eu vou para o Brasil todo ano. Isso é uma desvantagem, né? Então, não só a distância do Portugal em relação ao Brasil, como também o preço das passagens, que o custo do Brasil é muito alto. Como eu já falei no vídeo anterior da vantagem, das vantagens, você daqui para os Estados Unidos, daqui para a Ásia, sai muito mais barato que você sair do Brasil para os Estados Unidos. E você ir para o Brasil é caro, né? Mesmo saindo daqui da Europa, é caro. Não sei por quê, se é imposto, se é custo do Brasil, não sei. Mas é caro você ir para o Brasil. Isso aí é também uma desvantagem. A terceira desvantagem de você morar em Portugal é, obviamente, em relação à má fama que o brasileiro tem aqui em Portugal, devido a migrações anteriores. Então, efetivamente, o português tem um pouco de pé atrás com o brasileiro, um pé atrás que ele não tem um pé atrás com o francês, com o inglês, por exemplo. E com o brasileiro ele tem um pouco de pé atrás totalmente justificável devido à migração que houve em anos anteriores aí, que o pessoal vinha aqui para fazer besteira mesmo, para roubar, para dar golpe, enfim. Então, isso aí é uma desvantagem em Portugal. Portugal, você vê que isso aí é nicho devido à grande migração de brasileiros para cá, até porque pela proximidade do Brasil e Portugal, eles têm um pé atrás sim com o brasileiro, isso é fato. Então, você tem que ter paciência em relação a esse assunto. É uma desvantagem. Uma outra desvantagem de morar em Portugal, mas isso aí não vou dizer que é morar em Portugal, morar fora do Brasil, é que você sempre será um estrangeiro. Não adianta você, por mais que você se adeque à cultura local, se adeque aos padrões locais, você sempre será um estrangeiro. E tem gente que não se acostuma com isso, não gosta de ser referenciado ao brasileiro. Mas é, fazendo a similaridade, quando a gente está aí no Brasil, é o portuga, é o português ali, não sei o que, é o argentino. O argentino são os hermanos, como a gente fala aí no Brasil, são os hermanos. Então, se acostume com isso. Então, se você não tem alguma coisa contra a ser taxado, conhecido como estrangeiro, é o estrangeiro, então não saia do Brasil, não só em Portugal, mas em qualquer país que você for migrar, você sempre será um estrangeiro. Não tenha dúvida disso. Outra, outra, outra grande, isso aí é mais para as pessoas, né, que tem aquele, tem aquele sentimento arraigado, que não quer mudar, né. Portugal e nenhum país do mundo vai mudar a sua cultura por sua causa. Então, não adianta você chegar aqui e falar, não, porque no Brasil a gente faz assim, porque no Brasil a gente faz assado, porque no Brasil é melhor. Meu amigo, se você vem para cá para ficar falando do Brasil, então não venha, fica no Brasil, entendeu? Então, isso é uma desvantagem, né, de você morar fora, né, não morar em português, morar fora. Para algumas pessoas é que ficam com aquele sentimento ainda de Brasil, né, igual o Brasil, que o Brasil é assim, que o Brasil é assado. O Brasil é assado, meu amigo, se adapte à cultura local. Isso aí, acho que é uma desvantagem, né, você ter que se adaptar à cultura local. Às vezes você tem que largar algumas, como é que eu vou dizer, algumas coisas que você fazia no Brasil, né, que era normal do brasileiro, e aqui você não pode fazer, né, porque ele não faz parte da cultura local. Não é só Portugal, mas em qualquer país do mundo você tem que se adaptar à cultura local. Quando eu morei em dois anos na Espanha, eu me adaptei à cultura local, me adaptei à cultura do espanhol, e assim me adaptei, fui muito feliz lá, e aqui também me adapto à cultura portuguesa, e aqui também sou muito feliz, pessoal. Bom, pessoal, uma outra desvantagem de se morar aqui em Portugal é em relação ao clima, né, o clima no inverno, que é frio, pessoal. Aqui em Portugal é um país frio, né, é frio e é frio durante um longo período de tempo, durante quatro, cinco meses faz muito frio, de zero a 14, 15 graus fica variando a temperatura nessa gama aí. Então, é um frio com umidade, né, chuva, né, então vocês podem ver aqui atrás, estou aqui no jardim aqui do Parque Verde do Mondego, e você está vendo aí tudo molhado, tudo com poça d'água, então é um frio, né, úmido, então se você tem algum problema com frio, né, isso é uma desvantagem, porque quando chega o inverno aqui, final de outubro, início de novembro, começa o frio, e agora esse frio que está aqui, agora vai até lá por abril, final de abril desse ano, né, final de abril desse ano, então você tem que se acostumar com o frio, tem que estar preparado para o frio de Portugal, né, então as temperaturas variam, dependendo do lugar que você for morar, se você for morar para o norte é zero negativo, chega até a fazer negativo, aqui no centro onde eu moro, que é Coimbra, faz ali de madrugada, faz 2, 3 graus, e durante o dia faz aí 12, 13, 15, chega a máxima de 15. E lá no Algarve faz, a máxima fica 15, 16, mas a mínima chega a 10, 8 graus, por aí assim. Mais ou menos, eu já fiz um vídeo sobre clima, vou deixar aqui no link aqui embaixo para vocês. Então é uma desvantagem, o clima de Portugal no inverno, ele é frio, quem não gosta de frio, né, vai ficar, no inverno vai ficar em casa, né, para quem não gosta de frio. Eu como gosto de frio, gosto de andar, não tem problema nenhum, ando na chuva, ando no frio, ando na neve, não tem problema nenhum, tá bom? Mas para você pode ser uma desvantagem. E quanto à má fama do brasileiro, até eu esqueci de falar, uma coisa que é nítido aqui, eles não estavam acostumados com essa nova migração, que são aposentados, pessoas com uma situação financeira melhor, mais estável, estavam acostumados com gente que vinha aqui para trabalhar, para fazer qualquer coisa, ou para fazer besteira e tudo. Então quando vocês vêm aqui aposentados, eles até se admiram, né, quando você vem aqui, você está numa situação financeira melhor, você trabalhou no Brasil, suou a camisa, teve uma situação financeira, conseguiu atingir uma estabilidade financeira boa, você vem para cá, e você vê que muitas pessoas se admiram disso, né, porque eles não estão acostumados com esse tipo de migração, né, então é, isso é uma coisa que não, então você não tem porquê, ah, o cara se admirou, deu graça, mas eles não estão acostumados com esse tipo de migração, né, não estavam acostumados, né, com esse tipo de migração, de pessoas da classe média brasileira, aposentados, ou empreendedores, ou pessoas que têm rendimentos próprios, que vêm para cá para morar aqui, eles não estavam acostumados, e por vezes gera alguns conflitos, né, por exemplo, os aluguéis estão subindo, estão culpando os estrangeiros por estarem pagando mais, né, porque tem um poder aquisitivo melhor, então você tem que ter paciência com isso, tem que ter paciência com isso, e encarar com tranquilidade, com sabedoria, e curtir esse país que é maravilhoso, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês, sobre as desvantagens de morar em Portugal, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, tem muitos mais vídeos para mostrar para vocês, tchau, tchau!